Olá, eu sou a Tata Velasco, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao meu canal Empreendedoras da Noite, onde a gente sempre vai estar falando da profissão, mas também do desenvolvimento pessoal, para a gente cada vez mais melhorar, aí também ter um pouco mais de compreensão, né, sobre relação, sobre relacionamento, sobre tudo e mais um pouco. Vamos lá, gente. Em algum dado momento aí, eu já fiz um vídeo para vocês sobre esse tema, porque muitos homens perguntam isso, né, que garota finge orgasmo, né, e se faz por quê? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Vamos lá, gente. Já vou começar assim, dando uma consciência para você. Você homem, quando você finaliza, que você goza, por exemplo, você não relaxa, né? Tem uns até que relaxa até demais, que até dorme e ronca, né? Por quê? Porque é uma liberação, assim, na verdade, é uma descarga de adrenalina e que depois, quando você solta, você relaxa, né? Você vai falar... A mulher é a mesma coisa. A mulher é a mesma coisa. E relaxa e relaxa mesmo, gente, né? Quantos clientes já pegam e dormem logo? Porque, cara, é tão relaxante que dormem. Então, vamos pensar pelo lado profissional, onde ela tem que atender mais pessoas, principalmente se ela estiver numa boate ou até mesmo por site mesmo. Se ela ter muitas descargas dessas, o próximo cliente ela vai atender muito relaxado e ela vai ser aquela câmera lenta. E outra coisa, você é uma pessoa que consegue gozar oito vezes por dia? Sei lá, quantos atendimentos uma garota tem por dia? Entende? Então, você imagina se ela fizer isso com todos e ela não manter o controle. Ela vai... Cara, ela não tem... Ela não vai ter o quê? Resistência no corpo pra continuar. Ela vai cansar. Às vezes, o que acontece? Você tá lá na boate. Você pega um cliente que aconteceu isso, cara, depois você fica com preguiça de atender outro. Você fica tão relaxada que você fica até com preguiça de falar. Às vezes, você quer ficar assim, só quietinho um pouco. Porque você relaxou. Então, uma profissional, né, entende isso. Mesmo que ela não entenda teoricamente, o corpo dela explica isso pra ela inconsciente. Não tem condições de você ficar... Toda hora, todo cliente que você pega, todo cliente que pega, você finaliza. Todo cliente que pega, cara, você tá só o pó. Não tem como. E lembrando que a profissional, ela tem um desempenho. Ela, a mulher, normalmente, ela movimenta muito mais do que o homem. Ela faz mais posições do que o homem. O homem, às vezes, tem pouco movimento. Às vezes, né? Depende muito do homem. Então, a mulher que faz todos esses movimentos. Ela que faz as posições. O homem, malemar, faz uma, duas ou três. E ainda assim, ele tá sempre ereto, assim, normalmente. A mulher, não. Ela se desdobra, faz, levanta, sobe, agacha, desce. Cara, aí o cara fala, ah, porque você não finalizou. Ah, porque você não... Você fingiu. Porque você fingiu. É óbvio. É óbvio. Isso não é questão pessoal, porque eu não fui com a sua cara. Não, gente. É porque a garota, ela tem que ter uma resistência. Entende? É tipo aquelas... Vou falar aqui pra vocês. É tipo aquelas provas de resistência do Big Brother. Sabe? Que você tem que ficar uma hora, assim, ó. A garota, ela fica quase 12 horas no salto, pra começar daí, né? Então, ela é uma prova de resistência corporal muito grande. É muito grande. Por isso que as profissionais que não treinam, tendem-se a cansar mais rápido, né? Ela tem a resistência um pouco menor. Porque ela não treina, não tem uma resistência. Ou, às vezes, ela não tem uma alimentação. Então, você que é profissional, que às vezes, ah, eu não tenho tanto pique, assim, alimentação, treino, disciplina, dormir, né? Tem muita profissional que não dorme 8 horas por dia. Entende? Então, você homem, que às vezes, é um entendimento que pode parecer assim, mas eu acho que eu tenho certeza que você vai ser, ah, que eu te conheço, querido. Você já ficou aí do outro lado e vai ser, ah, é verdade, né? É. Aí vai ser, ah, porque finge. E acha que é maldade fingir. Acha que é uma afronta. Tem cliente que acha que é uma afronta. Né? Porque ele quer ser bom. Ele quer provar. E outra, tem cliente que eu já falei aqui em vídeo, que ele quer competir com a profissional. Ele quer competir. Ai, gente, pelo amor de Deus. A profissional, ela tem muito, muita resistência. Aí, às vezes, fala assim, ah, cara, eu já namorei uma garota, eu não aguentei de tanto que ela queria. Eu não tenho pique pra isso. Ela queria, 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 queria. Por quê? Porque ela tem resistência. O cara não aguenta mesmo. Se é um cara normal que ele tem uma relação, é, tipo, que não é ativa, sabe aquele cara que faz uma semana, aí fica dois, três dias sem fazer, ou ele fica cada quinze sem fazer, ou quando faz, é aquela coisa. Então, a profissional é todo dia, todo dia. Às vezes, até no dia da folga dela, ela tá trabalhando. No dia da folga, quantas vezes, gente? No dia de folga, eu tava atendendo. Então, ela não tem descanso. Então, a resistência, o corpo dela já se adapta ao sexo ativo. Né? Tipo, não vem, não vai querer competir em questão de tempo com a garota, porque dificilmente você vai aguentar. Dificilmente. O cara que aguenta. O cara não é profissional, ele não tem sexo. Ele faz sexo com oito pessoas por dia? Não faz, cara. Uma animação faz com uma e olha lá. E se faz. Né, meu bem? Tem isso. Aí, às vezes, o que acontece? O cara só fica por debaixo, ela fica lá por cima muito tempo, né? Então, é isso, sabe, gente? Então, a mulher, ela tem uma resistência muito grande. O profissional tem resistência. Então, ela tem que fingir. Tem, por questão de que se ela sabe na cabeça, se toda hora que eu pegar um cliente, eu for decidir finalizar com esse cliente, eu vou viver cansada ou eu vou dar muito cansaço e excesso pro meu corpo. Vai começar a o quê? A desgastar muito esse corpo. Porque lembra só, gente. Quando a gente vai finalizar, a gente requer muitas sensações. A gente é muito estímulo. E a gente tem que forçar esse estímulo muitas das vezes. Então, você imagina você ficar forçando isso, forçando, forçando, forçando. Não tem como. Cara, não tem como. Então, vamos lá, né? Então, aí eles colocam, né? Ah, ela finge orgasmo pra não se cansar até o fim. Foi a pergunta do... Como eu falei pra vocês, os quatro vídeos eu vou fazer por pergunta de vocês. Então, o seguidor colocou, né? A garota, ela finge orgasmo pra não se cansar até o fim? Dos atendimentos, do dia a dia? Elas se entregam? Ou elas se entregam? Existem os dois polos, tá bom? Existem ela não querer gozar pra não se cansar, tá? Nos atendimentos. Preservar esse corpo e essa mente por mais tempo nos atendimentos. E outras, assim... Se entregar, gente... Pra mulher é diferente do homem. O homem tem a necessidade de finalizar. A mulher não tem. Porque o prazer, assim, da mulher tá em ver, muitas das vezes, o prazer do homem. E a mulher, ela se satisfaz. Ela não tem tanto essa necessidade de finalizar. Isso é como se fosse um brinde. Mas, assim, ela não tem tanta necessidade. Porque ela curte o momento. Então, se entregar... Pra o momento... Muitas das vezes, ela se entrega várias vezes. Porque ela tá ali naquele momento. Então, mas, assim, eu fico meio confusa quando o homem fala se entregar. Porque parece que ele quer que ela se entregue. Ou se entregar é, tipo, se apaixona, fica louca por ele. Ou, sabe? Aquela coisa voraz. Ou é só o fato de finalizar mesmo. Fico meio perdida, linda. Pelo amor de Deus. Tá? Ó. Então, assim, ela se entrega, assim... Depende da relação, né? Mas, lembra, ela tem uma resistência física pela quantidade e atividade contínua. E ela tem uma resistência mental. Lembra? A garota, principalmente... Enfim, dependente dela, ela tem que conversar com o cliente. Então, ela tem uma resistência mental. Então, pra ela fazer aquilo repetidamente, conversar com o cliente, ela também cria essa barreira e essa resistência. Do quê? Porque senão ela vai se apaixonar por muitos. Então, ela cria por profissionalismo. Porque senão, meu bem... Imagina se a garota, quando... Por exemplo, se ela se apaixona... A mulher, quando se apaixona, ela já fica meio hipnotizada pelo cara. Ela já quer o cara, ela já quer aquela coisa, já é intenso. Com a garota... Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Muita gente que já se relacionar com garota, talvez, vai entender isso. Ela é diferente de uma garota que não é profissional. Por quê? Porque ela é muito mais intensa. Pra ela vir de uma batida que tudo é igual, ela procura intensidade. E se você não der pra ela essa intensidade com constância, essa motivação, essa empolgação... Ela, provavelmente, ela tende ao quê? Deixar de gostar de você ou... Ou ela relaxa muito. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito. Sabe? Então, ela é diferente. Né? Pra ela já ter... Ela fala... Garota... Olha, gente. Profissional não é só sexo, não, viu? Vai achando que você vai conquistar uma profissional só por sexo? Esquece. Esquece, bem. Esquece porque... Resistência mental, resistência física... Se você não tiver um negócio diferente... Dificilmente, viu? Então, assim, aqui, né? Então, é... Normalmente, eu tinha colocado aqui pra poder explicar pra vocês, né? Normalmente, finge... Por que que a gente finge? Né? Pela quantidade de atendimentos que a gente tem no dia a dia. Né? Então, é... Porque, assim, se ela atender de três a oito pessoas por dia... Né? Vamos lá. Mais ou menos. De três a oito pessoas por dia... É... Vai ser difícil ela finalizar com todas essas pessoas, tantas vezes por dia. Com várias... Várias descargas diárias. Então, assim... Ela vai cansar muito. Então, dificilmente, tá? Como eu já tinha explicado. Então, assim... É... Deixa eu saber. Então, prazer, isso levaria ela a cansar muito mais rápido, né? Então, a GP é a prova da resistência que eu tinha colocado pra vocês, né? Eu já tinha até... Eu escrevo e já falo tudo, gente. Eu não sei pra que que eu escrevo, linda. Eu escrevo pra me não esquecer, mas eu já falo tudo que já tá tudo aqui, ó... Na mente, né? Então, foi... Eu já tinha falado sobre isso que é a resistência do BBB. A gente é uma resistência. Não queira competir com uma profissional. Não queira saber mais do que uma profissional, muitas das vezes. Por quê? Porque mesmo que ela não tenha feito, ela já ouviu falar ou ela já recebeu propostas para fazer, ela que não quis. Então, uma profissional, ela tá nesse meio. Então, eu diria pra você que é muito mais fácil você observar ou você até explorar. Explorar no sentido assim, sabe? Aquela coisa que você começa a estudar sobre a profissional. para você aprender, para você levar para a sua vida e ter relações muito mais cativantes, muito mais intensas. Mas, sabe, professions. Aquela coisa que fala assim, cara, eu sou marcante, inesquecível. Então, vá com o intuito, assim, muitas das vezes de você fazer, mas também vai para você observar, aprender. Porque até nas relações ruins, a gente aprende uma coisa. O que a gente aprende? Ao que a gente não gosta. Então, a gente aprende, até nas relações que a gente tem ruim, a gente aprende a perceber aquilo que não nos agrada. Então, não critique, tá, gente? Aprenda. Eu acho que é muito mais elevante você aprender do que só você, sei lá, sabe? Então, é isso. Então, a profissional, ela tende a fingir por essa coisa de a gente não ter tanta... Por mais que a gente tenha resistência, cara, a gente também é assim, ó. Eu falava, falo tudo aqui pra vocês, que você sabe que eu falo aqui as coisas pra vocês. E também não é todo mundo que sabe fazer o borogodó, né? Tem muito homem, gente, independente da idade, novo ao velho, cara, que é uma coisa só, né? Ele é só aquele movimento, ele acha que tá arrasando. Acha que é arrasando e que fala, nossa, eu sou o cara, né? E ele não tem o quê? O sentir. Como que é isso, Tatá? O sexo sentido é diferente do sexo feito. Ai, é confusão. Já deu uma bananada aí. É, porque o sexo sentido é aquele que você sente a energia. Você trabalha a energia. Você se dedica. Você é sexy. Tem homem que não é sexy. Tem homem que parece um poste. Além de duro, é frio e parece um robô. E ainda ele quer falar que quem é o robô é a garota, né? Se espelhando. Ele olha ele mesmo no espelho. Ai, sabe o que ele fala? Ai, a menina é um robô. Não. É porque você é assim. Você nunca parou pra pensar que talvez seja um espelho seu? Que talvez precise mais, assim, de você, de repente, ter mais pegada? Sentir, sabe? Né? Também, né? Bagunçar a coisa toda. Não, gente. Ah, outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês é interessante. Vou falar isso aqui. Outra coisa também. Por que que ela não intensifica tanto a profissional? Por quê? Lembra que ela... Você é o primeiro cliente do dia. Então, ela tem que se preservar pros outros que virão. Então, vamos supor. Mulher faz o cabelo, a maquiagem. Então, ela tenta o máximo fazer, assim, não se bagunçar tanto. Não, porque, assim, quando o negócio é pega pra capar, meu filho, o cabelo sai assim, o outro pra cá, né? A maquiagem sai aqui, os cílios, aqui em cima. Quando é aquele pega pra capar mesmo, né? Que ela decidiu se entregar, como pra vocês poderem entender, né? Porque finalizar pra vocês é se entregar. Na minha opinião, não. Mas, enfim. Quando ela decidiu fazer isso, aí pronto. Aí já suou o cabelo, aí já bagunçou a maquiagem, ela vai ter que refazer tudo. Então, imagina se ela tiver que refazer tudo oito vezes por dia. Então, ela também cria essa instância. Porque ela tem que se preservar. Porque terão outros. Então, ela vai até um limite. Lógico que, às vezes, a gente dá uma quebrada ali, porque o negócio não tem jeito. Mas, assim, se você fosse perguntar pra uma profissional, assim, que se preserva um pouco mais, daria pra contar nos dedos quantas pessoas que ela conseguiu finalizar. Dá pra contar nos dedos. Não vai, né? Por quê? Porque a energia daquela pessoa química, a atração, o cara bateu. Fala, cara, não tem como. Tem coisas que a gente não... Por mais que a gente seja profissional, a gente tenta segurar, mas não tem como. Porque é maior do que nós. Entendeu? Aí é quando eu falo pra vocês que a gente ama por uma hora. A gente se apaixona por uma hora. Mas dá pra contar no dedo. É difícil, gente. É difícil. É difícil. Então, é isso. Esse vídeo foi mais curtinho mesmo pra gente poder entender. Mas, sim, existe fingir? Sim. Você entendeu o porquê. Então, não cobre tanto da profissional. Não se cobre em querer satisfazer a profissional, porque ela não tá preocupada com isso. Ela tá preocupada com você. Então, começa a entender isso, tá bom? Pra poder ser mais fácil aí. E começar a aprender. Fazer até onde você entende. Ah, agora sim eu entendi o ponto da mulher. O que é importante pra uma mulher, tá? Se você gostou, deixa seu like. Não deixa de se inscrever, tá? Compartilha com as pessoas que, às vezes, têm essa dúvida. E entra no meu grupo do WhatsApp, que vai facilitar muito você, como profissional, a entender um pouco, cada vez mais. Um pouco e cada vez mais melhorar aí nos seus atendimentos. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.